Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Fonte ATX. Quero avisar a todos vocês que o nosso canal Amor à Vida agora passa a chamar canal Fonte ATX. Nós temos também a loja fonteatx.com.br, na qual a gente vai vender alguns componentes e aparelhos que a gente sempre vendeu no mercado livre. Mas o mercado livre cobra uma comissão muito alta. Então o valor de tudo que a gente vende fica um pouco mais caro. Então vocês comprando diretamente na nossa loja fonteatx, vai ficar um preço bem mais em conta, um preço bem melhor. Vocês vão gostar, meus amigos. E se vocês tiverem alguma dica aí de algum componente que vocês estão procurando e não encontram, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou comprar e deixar ele para a venda para vocês com um preço legal lá no fonteatx.com.br. Eu estou aqui hoje fazendo mais algumas plaquinhas do nosso testador de trafo, Chopper, para testar esse trafo. Vou fazer aqui mais algumas plaquinhas. Já está à venda, se vocês quiserem, já temos ele à venda já lá no fonteatx.com.br. Eu monto ela dessa forma. Eu já sei aqui quais os componentes que vão, em qual local que ele vai. Então eu já vou colocando os componentes aqui, nos furinhos, vejam só. Eu pensei em fazer assim um tutorial para vocês estarem montando qual componente que ia em qual, e vocês mesmos fabricar. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso, estar vendendo em forma de kit para vocês montarem. Até que eu posso fazer mais barato, porque eu não vou ter esse trabalho aqui, meus amigos. Também, então posso vender ele mais barato ainda, em forma de kit. Vendo a plaquinha e os componentes. A plaquinha é bem feita. Então, até que o desenho da placa que está lá no canal, não é esse desenho. É um desenho de uma placa que eu mesmo fiz. Então, está um desenho um pouco feio. Deveria, fosse uma coisa comercial mesmo, para ter muito lucro, muitas vendas. Eu teria que trocar a foto. Mas a minha intenção não é essa, é vender para os amigos do canal, que pretendem usar os aparelhos que eu uso aqui. Então, por isso, eu não estou fazendo investimento em comercial, para vender muita coisa. Eu mesmo faço algumas plaquinhas aqui, vendo para os amigos aí. Então, como eu faço aqui? Primeiro, eu monto os componentes mais baixos, que são os resistores e o diodo. Eu monto isso aqui. Depois, eu soldo todos eles, né? Viro ele aqui na mesa, soldo todos eles e passo para o componente um pouquinho maior, que no caso aqui são os capacitores. Depois, eu passo para os LEDs e para os transistores. Depois, então, eu coloco a chave, soldo os fios, a parte das pilhas. Aí, eu termino uma placa e começo na outra. Então, eu faço os resistores em todas as placas primeiro, né? Depois que eu coloco os resistores em todas as placas, eu passo para os outros componentes. Eu soldo, tiro os componentes daqui e passo para os outros componentes. E assim, eu vou fazendo ela até ficar assim, dessa forma. E testo todas, todas elas eu testo aqui, meus amigos, usando o transformador que eu tenho aqui, para que todas fiquem funcionando perfeitamente. Então, com isso, vocês vão receber o aparelho funcionando testado, funcionando perfeitamente. Então, é isso aí, meus amigos. Vou terminar essas placas aqui. E depois, eu vou elaborar aqui mais um vídeo sobre consertos de fonte, que agora eu voltei a fazer os vídeos, né? Vamos continuar aqui com o nosso canal, fazer cada vez melhor o nosso canal. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. E não deixem de visitar a nossa lojinha online aí, fonteatx.com.br. Vou colocar também o fontímetro lá para vender, que eu vou construir, já estou construindo. Vou terminar um próximo e vou colocar lá. E também, pretendo colocar vários componentes. É claro, estão começando agora, aos poucos a gente vai colocando. E sugestões para aparelhos e componentes, vocês podem deixar lá, meus amigos. Podem deixar aí nos nossos comentários, que eu vou ler e responder a todos. Obrigado a todos. Abraço a todos, meus amigos. Tchau.